simples que pode melhorar na tua dicção. Simplesmente pegue uma rolha, coloque ela na boca assim e conte 1 a 9 e depois A, E, I, O, U Ah, não tem uma rolha em casa? Não tem problema. Pode ser uma caneta. Coloque ela assim e faça o exercício normalmente. Pode melhorar uma rolha e conte 1 a 9 e depois Por que não pode ser 10? Depois A, E, I, O, U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu não queria falar bem mesmo. F*** Obrigado.